Bom dia, o teu nome? Hélder. Hélder, é só bom vídeo. Bom dia, Hélder, bem-vindo à Secretaria de Portugal. O meu nome é Faustino, vamos saltar juntos. Vês de onde, Hélder? É Lisboa. E porquê? Porquê é que te vais atirar de um avião abaixo? Isso é que é importante. Porque fui arrastado, coagido pela minha filha Joana. Eu estou aqui sob coação. A sério? Tu não querias fazer isto, claro. Não me queria, estou aqui contrariado. A contragosto. A contragosto. Olha, mas vamos fazer, não é verdade? Tem que ser. Vamos embora, vamos. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala com a gente Fala com a gente Vai para ali para o pé do instrutor É uma violência muito grata Mas boa, mas boa Isso não se faz Não se faz não Muito obrigado Grande instrutor Obrigado Olha, eu vou fazer uma fata com Jordan Fala com a gente Fala com a gente